De repente me beijou e disse adeus E se foi sem me dizer por que e pra onde ir Com você eu dividi todos os sonhos meus Então por que, meu bem, você se esconde? Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço pra esquecer De você, de você Na minha vida o meu sonho é você Só você Só você De repente me beijou e disse adeus E se foi sem me dizer por que e pra onde ir Com você eu dividi todos os sonhos meus Então por que, meu bem, você se esconde? Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço pra esquecer De você De você Na minha vida o meu sonho é você Só você Só você Já tentei te esquecer Saindo com os amigos Não adianta me dizer Sem você eu não consigo Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço pra esquecer De você De você De você Na minha vida o meu sonho é você Só você Só você Só você Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço pra esquecer De você De você De você De você De você Na minha vida o meu sonho é você Só você Só você Só você Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço pra esquecer Casa separa, separa, separa a casa Quem está junto não quer mais ficar Casa separa, separa, separa a casa Mas quem tá fora quer entrar Casa separa, separa, separa a casa Quem está junto não quer mais ficar Casa separa, separa, separa a casa Mas quem tá fora quer entrar Enquanto você casa, outros se separam Ninguém sabe mais o que é certo Ninguém sabe mais o que é certo ou errado Quem está junto quer mudar a sua rotina Sai por aí, sem hora pra voltar Mas quem está sozinho não quer mais ficar E assim outra vez Vamos recomeçar, terminar, começar, namorar, ou tocar, separar, ou casar Casa separa, 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 separa a casa Quem está junto não quer mais ficar Casa separa, separa, separa a casa Mas quem tá fora quer entrar Casa separa, separa, separa a casa Quem está junto não quer mais ficar Casa separa, separa, separa a casa Mas quem tá fora, quem trata Enquanto você casa, outros se separam Ninguém sabe mais o que é certo ou errado Quem está junto quer mudar a sua rotina Sai por aí, sem hora pra voltar Mas quem está sozinho não quer mais ficar E assim outra vez, vamos recomeçar Terminar, conversar, namorar, ocupar, separar ou casar Casa separa, separa, separa a casa Quem está junto não quer mais ficar Casa separa, separa, separa a casa Mas quem tá fora, quem trata Casa separa, separa, separa a casa Quem está junto não quer mais ficar Casa separa, separa, separa a casa Mas quem tá fora, quem trata Casa separa, separa, separa a casa Casa separa, separa, separa a casa Te amo, mas estou dizendo adeus Ei, nosso provedor O cheiro do amor Que existiu entre você e eu Eu não sei por que você me deixou Eu não sei por que você foi embora Com meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia estoura Eu não sei por que você me deixou Eu não sei por que você foi embora Com meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia estoura No risco ele ficou Escrito com batom Te amo, mas estou dizendo adeus Ei, nosso provedor O cheiro do amor Que existiu entre você e eu Eu não sei por que você me deixou Eu não sei por que você foi embora Eu não sei por que você foi embora O meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia estoura Eu não sei por que você me deixou Eu não sei por que você foi embora O meu coração morrendo de amor O meu coração morrendo de amor O meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia estoura Eu não sei por que você me deixou Eu não sei por que você foi embora O meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia estoura Chama por você e todo dia estoura Chama por você e todo dia estoura O meu coração morrendo de amor Chama por você e todo dia estoura Ame quem te ama Quem nunca mais irá te esquecer Ame quem te ama Quem tudo faz pra não te perder Ame quem te ama Quem nunca mais irá te esquecer Se você me deixar Meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a temer Oh minha vida, oh meu amor Força quem te ama Quer ser feliz, não é porque A felicidade e o paraíso está em você Oh, se você me deixar Meu coração vai parar e eu vou morrer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a temer Oh meu amor, não faz assim Volte pra mim, não me faça sofrer Oh meu amor, te amo assim Por dentro de mim chego a temer Oh minha vida, oh meu amor Oh meu amor, te amo assim Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá rolando papo louco entre a gente Falando de amor de um jeito diferente Um conto de fadas com um final feliz Amor de verdade que eu sempre quis Beijos e abraços brilho no olhar Química perfeita não dá pra negar Foi a primeira vez que já virou paixão Somos um do outro no seu coração Cai o dia e vem a noite Feche os olhos pra sonhar Vou além do infinito Eu não me canso de te amar Nós vamos viajar Na cauda de um cometa E vamos fazer amor Sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu Em troca do seu coração É um amor diferente O nosso beijo é ardente Explode paixão Cai o dia e vem a noite Feche os olhos pra sonhar Vou além do infinito Eu não me canso de te amar Eu não me canso de te amar Nós vamos viajar Na cauda de um cometa E vamos fazer amor Sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu Em troca do seu coração É um amor diferente O nosso beijo é ardente Explode paixão Nós vamos viajar Na cauda de um cometa E vamos fazer amor Sobre a luz das estrelas Eu vou te dar o céu Em troca do seu coração É um amor diferente O nosso beijo é ardente Explode paixão É um amor diferente O nosso beijo é ardente Explode paixão Paixão Veja só o que me afronta O meu pensamento E minha imaginação Bateu na sua janela Numa serenata Na mais pura emoção Quando abriu Entrou em seu quarto Dançou com você E beijou tua boca Botou fogo no seu coração E de tanto prazer Te deixou quase louca Incendiou a tua cama Fez amor contigo E adormeceu E eu que estava aqui sozinho E que era um sonho Quando amanheceu Mexeu com a minha cabeça Sinto o seu perfume Manhã de verão Agora estou apaixonado Vivo de lembranças E recordação Veja só o que me afronta O meu pensamento E minha imaginação Bateu na sua janela Numa serenata Na mais pura emoção Quando abriu Entrou em seu quarto Dançou com você E beijou tua boca Botou fogo no seu coração E de tanto prazer Te deixou quase louca Incendiou a tua cama Fez amor contigo E adormeceu E eu que estava aqui sozinho Vi que era um sonho Quando amanheceu Mexeu com a minha cabeça Sinto o seu perfume Manhã de verão Agora estou apaixonado Vivo de lembranças E recordação Incendiou a tua cama Fez amor contigo E adormeceu E eu que estava aqui sozinho Vi que era um sonho Quando amanheceu Mexeu com a minha cabeça